Muito bem, atenção Brasil, um bate-boca agora na frente da Monique. A Monique ficou cara a cara com o doutor Jairinho que está preso, ele acompanha tudo por videoconferência. Por que esse bate-boca todo? Adriano Oliveira, boa tarde. Boa tarde, bate para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, os ânimos ficaram bastante exaltados durante essa audiência aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso porque o advogado da Monique Medeiros, que está presente na audiência, o Tiago Minagé, bateu boca com o promotor Fábio Vieira do Ministério Público. Ele quer desqualificar, a estratégia da defesa de Monique é desqualificar o relatório do inquérito policial conduzido pelo delegado Henrique Damasceno. Durante a fala do delegado Henrique Damasceno, o Tiago interviu diversas vezes. Isso irritou a promotoria e, portanto, aconteceu essa discussão. O Damasceno foi a primeira pessoa a ser ouvida. Ele falou por cerca de três horas e meia quando aconteceu essa discussão toda. E depois, quando a delegada assistente que o auxiliou em todo esse inquérito também começou a ser ouvida novamente, a estratégia da defesa foi a mesma, começar essa discussão, esse bate-boca. Só que nessa segunda vez, a juíza que preside essa audiência, a Elisabeth Lobo, ela interveio e acabou com essa discussão. Disse que o advogado precisava se colocar no lugar dele e deixar que a audiência andasse, que ele precisava fazer perguntas em cima das respostas que os advogados, os delegados, perdão, já estavam dando naquele momento. Como nós sabemos, a primeira pessoa a chegar aqui ao tribunal, essa audiência começou logo pela manhã, foi o pai do menino Henri, o Leonel Borel. Ele chegou de falar rapidamente com a imprensa, chamou os dois réus, a Monique e o Jairo, de monstros e disse que espera que eles sejam punidos a rigor, de acordo com o que fizeram com o filho dele. Depois, a Monique chegou aqui também calada, ela está durante toda a audiência até o momento praticamente sem esboçar reação nenhuma, ela está vestida de branco, está maquiada e com o cabelo preso. Depois, o delegado Henrique Damasceno falou ao assistente dele e agora todos ouvem o inspetor Rodrigo, que também participou dessas investigações. Durante a fala dele, ele chegou de dizer que no determinado momento, Monique Medeiros queria informações sobre as investigações e ao invés dela ligar para a delegacia de homicídios que investigou o caso, ela teria entrado em contato com o Rodrigo, direto no celular particular dele. Jairo Souza, ele não está participando da audiência presencialmente, viu? Ele ganhou o direito da justiça, a pedido dos advogados dele, de acompanhar essa audiência virtualmente, lá do presídio de Jericenó, em Bangu. Essa solicitação teria sido atendida por questões de segurança. A previsão é que 12 testemunhas de acusação sejam ouvidas nessa audiência, que não tem hora para terminar e provavelmente vai levar mais de um dia. Como eu disse até agora, a terceira pessoa ainda está sendo ouvida. Também há a previsão de outras personalidades importantes nesse caso todo, que ficaram conhecidas, como nós sabemos, a babá Tainá, a empregada doméstica do casal, Rosângela, também os médicos que atenderam o Henrique quando ele foi levado para o hospital. São três médicos e aí há uma preocupação, porque duas dessas médicas não teriam sido encontradas, viu? Inclusive o Leonel esboçou preocupação, o pai do Henrique, a respeito dessas testemunhas que não teriam sido localizadas para serem intimadas para essa audiência hoje. São acusações, são testemunhas, volto a dizer, de acusação nessa primeira fase de julgamento, né? Além dessas pessoas, também há a pessoa para quem o Leonel ligou pedindo favorecimento no IML, né? Para que o corpo fosse liberado rapidamente, sem passar pelos trâmites normais. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações, Bate. Ok, obrigado Adriano Oliveira. Inclusive, vem para cá por favor, quando a juíza, tão bonitinho Henrique, né gente? Que tragédia. Quando a juíza levanta a voz dizendo que ali era para se ouvir os depoimentos apenas, que não era um debate também, que não era circo, que não era CPI. O fato da juíza ter citado circo e CPI da Covid fez com que os senadores lá de Brasília pedissem uma representação contra a juíza do caso Henrique Borel. Vai dar pano para a manga, daqui a pouco vai estar a juíza do caso lá na CPI da Covid. Falaram um monte dessa juíza lá em Brasília. Vamos acompanhar o desdobramento daqui a pouquinho. Vamos lá.